Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um dia de aprendizagem aqui comigo para a Marcela, onde a gente vai aprender bastante com a aula de hoje, na aula de linguagem. Hoje, na aula de linguagem, a gente vai ver uma outra parrinda, né? A gente já viu a parrinda, cadê o torcinho que estava aqui? E agora a gente vai ver uma outra parrinda. Inclusive, essa parrinda é uma brincadeira, então a gente vai aprender brincando na aula de hoje. Vou mostrar a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, nessa aula de hoje, vamos abordar o tema parrinda para brincar com as mãos. Então, com essa aula, você vai aprender, vai apreciar uma brincadeira popular, você vai também identificar e fazer a leitura de uma parrinda, identificando a sonoridade presente nas palavras que acompanham a parrinda, identificando ali as sílabas dessas palavras, tá bom? E vai reconhecer, relacionar os sons das vogais, das consoantes com a escrita, tá? O som com a escrita, com a representação escrita. Crianças, as parrindas, elas são textos curtos que eles trazem ritmo e sonoridade em sua composição, nas palavras que fazem parte desse texto. Elas são utilizadas para diversão, para brincadeiras e também para alguns ensinamentos, tá? Vamos ver aqui a parrinda de hoje, chamada Adoletar. E você vai ver que nessa parrinda é muito importante manter a concentração e o estímulo ali é o raciocínio, porque é muito rápido. A gente vai falando ali, vai recitando a parrinda de uma maneira rápida. Você tem que ficar atento aos sons que são ditos ali na parrinda, aos comandos que são dados, e é uma brincadeira que você vai utilizar as mãos. Então, você precisa estar atento para não ser eliminado. Está atento. E agora, para colocar a mão direita, a mão esquerda, tá? Batendo as mãos, você vai ver daqui a pouco como é que é feita essa brincadeira, e vai ver que é uma brincadeira onde você utiliza as mãos. E para isso é preciso ter raciocínio rápido e estar bastante concentrado. Vou mostrar agora um vídeo que ensina para a gente com essa brincadeira. O nome do vídeo é Adoletar, jogo de mão. Essa é uma brincadeira tradicional, é uma brincadeira popular, tá? O link desse vídeo está aqui, descrito na apresentação. Você pode acessar depois aí na sua casa. Adoletar, Lê Peti, Peti Polar, Lê Café com Chocolar Adoletar, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu Puxa o rabo da pantera, quem saiu foi ela Puxa o rabo da cutia, quem saiu foi sua tia Barras, berras, virras, borras, ruas, baixas, flechas, lixas, baixas, puxas Viu como é divertido? Viu como é divertido e é rápido? É muito rápido o movimento Vocês perceberam que essa parlenda ali, quando as pessoas estavam recitando no vídeo Elas iam falando as palavras sílaba por sílaba E a cada vez que ia falar uma sílaba Bate a mão da pessoa que está do seu lado Então por isso que é uma brincadeira que você Pode fazer com seus colegas e você pode se aproximar Dos seus colegas, dos seus familiares Por meio dessa brincadeira É uma brincadeira que é feita em conjunto Utilizando as mãos E é muito importante, crianças, lembrar Que essas brincadeiras onde a gente está utilizando as mãos Você precisa manter a higiene das mãos Seja lavando elas ou utilizando também o álcool em gel Para evitar contaminações Agora vamos ver o texto A representação escrita dessa parlenda Vamos ler juntos, tá? Então o título da parlenda é Adoletar Vou ler para você devagar Depois eu leio Uma outra vez, mais rápido Tá bom? Adoletar Adoletar Lê Petit Peté Peté Colá Lê Café Com Chocolate Adoletar Adoletar Puxa Puxa Rabo Do Tatu Quem saiu Foi Tu Puxa O Rabo Da Panela Quem saiu Foi Ela Puxa O Rabo Do Pinheiro Quem saiu Foi Eu Observem Há rimas que estão presentes nessa parlenda Panela Ela Tatu Tu Chocolate Adoletar São as palavras que estão rimando Que tem sonoridade no final da palavra Que tem sonoridade no final das duas palavras Tá, criança? Vocês observaram que quando a gente lê essa parlenda A gente fala uma sílaba de cada vez? Eu li devagar, agora eu vou ler ela novamente mais rápido pra você ver como é que é Adoletar Lê Petipetecular Lê Esse café com chocolate Adoletar Puxa O rabo Do tatu Quem saiu Foi Tu Puxa O rabo Da panela Quem saiu Foi Ela Puxa O rabo Do pneu Quem saiu Fui Eu Você pode ler essa parlenda novamente até que você memorize pra poder brincar Aí com seus familiares Agora vamos ver, crianças As vogais e as consoantes que estão presentes em algumas dessas palavras da parlenda Crianças, uma palavra, como a gente já explicou em outras aulas, ela é formada por letras Que são as vogais e as consoantes que juntas formam sílabas e o conjunto de sílabas é que forma uma palavra Uma palavra, ela pode ter uma sílaba com uma vogal só ou pode ter uma sílaba com uma vogal, uma consoante, duas vogais, duas consoantes e uma vogal Com combinação diferente Vamos agora aqui ver algumas dessas letras nas palavras Ó Adoletar Adoletar Quais são as vogais que estão presentes nessa palavra? Lembrando que as vogais são a letra A, E, I, O, U Cinco letras Quais delas estão presentes nessa palavra? Adoletar Então vou ter aí a letra A, A, D, O, L, T, A Que tem quatro sílabas nessa palavra, não é isso? Então eu tenho a vogal A, A vogal O, A vogal E, E, A também Quatro vogais E consoantes? Eu vou ter a consoante D, L e T Então essa palavra tem três consoantes E quatro vogais Outro exemplo Petit Vamos ver quantas vezes a gente abriu a boca para falar a palavra Petit Ó P Ti Duas sílabas Vamos ver os vogais que tem nessa sílaba É E a consoante P É Vou ter a consoante T E a vogal I Petecolá Petecolá Olha, quatro sílabas É uma palavra grande Vamos reconhecer agora quem é as vogais e as consoantes Então vou ter aqui a vogal E Vogal E na segunda sílaba também O A Quatro vogais Consoantes T T T T E L Então são quatro consoantes e quatro vogais A vogal e a consoante estão formando as sílabas A sílaba P A sílaba T CO E LA Agora CA-FÉ CA-FÉ Doas sílabas Consoante C A vogal A Consoante FÉ E a vogal E Crianças Vocês podem escrever aí no caderno de vocês Essas palavras E já ir marcando aí Pintando com cores diferentes As sílabas E as Nas sílabas A vogal e a consoante Você pode utilizar, por exemplo A cor verde e amarelo Você escreve a palavra Pinta de verde As consonantes E se pinta de amarelo As vogais Pode fazer isso com todas as palavras da parlenda Para você Memorizar Reconhecendo aí O que é consonante E o que é vogal Combinado? Vamos ver outras palavras Rabo O Ra Bo Duas Silas Eu vou ter a vogal A E a vogal O Duas vogais E a consoante V E a consoante B Duas consoantes E duas vogais Nessa palavra Agora Tá Tu Tá Tu Olha Duas Fílabas Vamos reconhecer aqui as vogais Vogal A A consoante T A vogal T E a consoante U Agora, crianças Tem um desafio aqui pra vocês Que é encontrar as vogais E as consoantes das palavras Jogando aqui esse jogo Que é Batalha Naval Você conhece essa brincadeira? Já jogou Alguma vez? A Batalha Naval Funciona assim Você vai desenhar aí no seu caderno Um quadro Igual está aqui na apresentação Colocando as vogais Na primeira parte da tabela Na primeira linha E Na coluna Na primeira coluna As consoantes Tá bom? Faça do jeitinho que está aqui na apresentação Utilizando essas letras E agora Eu vou colocar aqui Algumas palavras Que estão presentes lá na parlenda E a gente vai identificar As sílabas Que compõem essa palavra Pra formar a sílaba A gente vai precisar Vim aqui nesse quadro E juntar Vogal com consoante Por exemplo Quando eu junto aqui D Com a letra A Forma aqui Que sílaba A sílaba Dar Nisso Se eu junto D Com a sílaba Com a vogal E Né? Eu junto aqui A consoante D Com a vogal E Eu formo a sílaba D E assim por diante Vocês vão observar Crianças Que tem palavras Que A sílaba É só uma vogal Não tem consoante Então nessa brincadeira Que você vai reproduzir Na sua casa Você vai Pegar essas palavras Aqui ó Adoletar Peti Petecolar Café Rabo E tatu Vai escrever essas palavras No caderno Você pode recortar Você fica com três palavras E dá três palavras Para um Colega Um familiar Quando vocês Foram Brincar Um diz para o outro Qual é a palavra Que tem Por exemplo Eu digo agora A palavra que eu vou fazer Aqui com vocês É a palavra Adoletar Então A missão de vocês Vai ser Juntar aí As consoantes Com os vogais Para formar as sílabas Que tem na palavra Adoletar Você vai formando Quando você formar Uma sílaba Que tem na palavra Você vai lá E pinta Para marcar Que você já tem A sílaba Daquela palavra Quando você formar Todas as sílabas Você venceu o jogo Vou mostrar Como é que faz Então a palavra É Adoletar Então primeiro Eu vou precisar Aqui né Da vogal A A vogal A Que está formando Uma sílaba Depois Aqui eu já vou Completar Esse Quadrinho Que eu quero A letra A Só vou usar O A Tá bom Aí agora Tenho Dó Para formar A sílaba Dó Eu vou precisar Juntar A consoante D Com a vogal O Não é isso Então eu venho Aqui ó E pinto Escrevo aqui O D E o A Ó O D e o O Eu escrevi É a sílaba Que tem na palavra Eu já venho Aqui já pinto Ó Já tenho aqui A vogal A E a sílaba Dó Porque eu juntei A consoante D Com a vogal O Então eu já tenho A dó Mas ainda tem Outras sílabas Da palavra Tem a sílaba Lê Então Que consoante Eu vou precisar Para formar Essa sílaba Vou precisar Da consoante Lê Não é isso E a vogal Vai ser a vogal É Então eu vou juntar Vou escrever Aqui dentro Ó Lê É Lê É a sílaba Que tem na minha Palavra Então eu já venho E já pinto Olha Estou formando Aqui minha palavra Daqui a pouco Acaba A última sílaba É Tá A Do Le Tá Tá Qual é a consoante Que eu vou procurar A consoante T E a vogal A vogal A Isso eu vi Aqui no quadrado Escreve T A Tá A sílaba Tá Marquei Aqui Já pintei Olha Completei A palavra Adoletar Conseguiu Fazer aí na sua casa Também Espero que sim Que você tenha conseguido Agora você vai Continuar aí Com essa atividade Em casa Tentando encontrar As Sílabas Que formam as outras palavras Lembrando que você vai juntar A consoante Com a vogal Vai escrever dentro do quadrado Lali Né Ela junta O T Com A O O O O Lê E o E Pra formar as sílabas Que estão nas palavras Toda vez que você completar Uma sílaba que tem na palavra Você vai e Pinta o quadrado Pra marcar Agora vamos Para um outro desafio Que eu vou deixar aqui pra você Você vai escrever Novas palavras Com as sílabas Que você está Encontrando aí Nesse jogo Da batalha naval Então pra cada sílaba Que você escrever Que tem na palavra Que você já tem Você vai formar Outra palavra Tá bom? Espero que você se divirta Bastante Brincando aí Formando palavras Reconhecendo vogais E sílabas Nesse joguinho Da batalha naval Agora crianças Vamos lá Relembrar O que a gente aprendeu Com a aula de hoje Vou parar aqui A apresentação E vou relembrar Com vocês Nessa aula de hoje De linguagens A gente viu Uma brincadeira Que tem ali Na canção Na recitação Uma parlenda Que é a parlenda Adoletar Adoletar Lepeti Petipolar A gente viu Que essa parlenda Ela é Cheia de sonoridade Nas palavras Que ela traz Rimas também Vimos que essa parlenda Ela é utilizada Como uma brincadeira Uma brincadeira Que se faz Com as mãos E que pra isso É necessário Você manter O raciocínio E a concentração Pra brincar Porque você tem Que saber Qual é o momento Que você vai Colocar a mão Direita A mão esquerda Vimos Também que é importante Higienizar as mãos Tá? Pra brincar Utilizando as mãos Você tem que Deixar elas Higienizadas Pra evitar Contaminações A gente viu Que Essa parlenda Adoletar Ela é Recitada Com as palavras Sílaba Por sílaba E aí Vimos Aprendemos A segmentar A separar Em sílabas Algumas dessas palavras Que estavam Presentes na parlenda Reconhecendo As consonantes E as vogais Que estão Nessas sílabas Que estão Formando as palavras Eu deixei um joguinho Aí pra você Brincar E se divertir Que é o jogo Da batalha naval Onde você vai Continuar em casa Aprendendo mais Reconhecendo Consoantes E vogais E sílabas Tá? Espero que você tenha gostado Bastante dessa aula E esteja preparado Pra continuar Aí na sua casa Praticando A aprendizagem de hoje Um beijo grande No seu coração Até daqui a pouco Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto